Nove da Flamme, beleza? No tutorial de hoje eu vou te mostrar como pegar uma família de ícones que você pega em alguma biblioteca ou na própria comunidade do Figma, pegar isso aqui que está tudo agrupado e transformar em componentes soltos e praticamente como se fosse um plugin que você só arrasta ou só clica e você consegue usar rapidamente, agilizando muito o seu processo de trabalho. Vamos lá ver? Vamos imaginar um cenário bem comum. Então, você está procurando uma família de ícones para a sua interface, você encontra, ela se assemelha ao estilo que você quer levar para a sua interface, como essa aqui, um exemplo aqui. Eu achei essa na comunidade do Figma e já dupliquei ela, já tenho ela aqui no meu Figma aqui, esse é o autor. Mas você não precisa só pegar na comunidade do Figma, você pode deixar em qualquer lugar. E beleza, eu tenho a família toda aqui, só que ela não é muito prática para você, quando você está trabalhando, ficar copiando ela, por um seguinte motivo. Imagina aqui, né? A gente pega ela, eu estou aqui no arquivo dela, não estou mexendo em nada, estou do jeito que está do grupo dela. Eu vou copiar aqui e vou colar para a nossa... como se isso aqui fosse a nossa interface, a interface que você está fazendo. Eu tenho uma área aqui só para os componentes, o Design System, né? E colei aqui. Aqui vai ter todos os seus elementos dentro da sua interface e você vai colocar os ícones aqui também. Colei aqui. O que é o chato de quando você traz esses tipos de ícones, né? Porque diferente de um plugin, por exemplo, aqui eu tenho o plugin do Feather Icon. Ele é muito prático, porque eu só rodo ele aqui, se eu clicar, ele já aparece o ícone aqui, não está aparecendo ali, mas ele está lá no canto. E ele é muito fácil. E ele tem o Search aqui, eu acho que eu quiser. Aqui sem... Ele é muito prático para isso. E esse não é a mesma praticidade que eu tenho quando eu trago uns ícones de fora, mas eu vou deixar agora com essa dica aqui, você vai ver que vai ficar bem prático. O que a gente precisa fazer? Eu vou clicar nele aqui, como ele tem um grupo inteiro, eu vou clicar mais uma vez até ele ficar o grupo aqui. Se você quiser agora a oportunidade de você mexer nas cores, por exemplo, aqui ele mostra o fio. Aqui, ele está escondido, né? Invisible. Se eu colocar, ele aparece. Como está branco, não é. Isso aqui, geralmente, a gente não precisa, né? A gente só precisa dos ícones em si. Aí, se você quiser... Aqui tem a parte da cor aqui, a gente pode trocar. Se eu quiser, por exemplo, um vermelho assim. Você tem a opção de trocar aqui agora, pode trocar também depois, não tem problema. Ok. Ele organiza... A pessoa que fez isso aqui organizou, né? Tem até o Outlayout aqui, se você quiser mexer. Mas isso aqui também não indifere do que a gente precisa fazer. Agora, o que eu preciso é desagrupar isso aqui. Que a gente clica com o direito. Ungroup ou Ctrl Shift G. Desagrupou. Só que ele... Tem mais um grupo aqui que eu vou desagrupar mais uma vez. Que eu quero que todos eles fiquem soltos, né? Fiquem só os seus frames em si. Mais uma vez, ungroup. Beleza. Tem todos os frames soltos. E agora a gente precisa fazer uma coisa bem simples. A gente precisa transformar isso em componente. Mas a gente não vai vir aqui, clicar aqui, vir, criar componente. Depois ir no outro. Até apareceu já aqui. O componente criado. A gente não vai fazer isso em cada um deles. Porque vai dar trabalho. E isso ainda que esse aqui é uma família pequena. Se for uma família gigante de ícones. Vai ser mais trabalhoso ainda. Então a gente deixa... Vou dar um Ctrl Z. Você pode voltar na seleção aqui. Deixa a seleção aqui. Você vai aqui. Create multiples components. E pronto. Você viu que já apareceu aqui. São todos os componentes criados aqui. E como a pessoa que fez isso, ela renomeou bem certinho. Tem tudo aqui. Tem o AronWrite. Aí você clica aqui. Puxa para cá e pronto. Agora você tem para o seu... Vamos voltar como se a gente tivesse a nossa interface. Você pode arrastar aqui. E já tem tudo pronto. Massa, né? Só que não é só isso. Lembra que eu falei do Feather Icon que você consegue dar o search? Hoje, atualmente, se você não assistiu, eu falei um pouquinho sobre o resource. Que o Figma colocou há pouco tempo. Vou deixar o vídeo aqui para você dar uma olhadinha. Você pode ir no seu componente. Aqui, como eu tenho várias layers e vários tutoriais, tem muita coisa aqui. Mas, por exemplo, aqui. Icon Library. Está tudo aqui. Você pode mudar aqui a visualização. Se você quiser maior. Aqui, aqui. E fica bem fácil de você usar. Só vai aqui. Clica. Ah, lembra que eu falei que eu gosto disso aqui? Aperto aqui para ficar fixado. Eu gosto mais assim. Aí, vem aqui. Mexe aqui. Pronto. Está tudo bem rápido. Agora, você não precisa ficar lá copiando, puxando. E se você quer procurar um ícone, só digita aqui. No caso, aqui, como está em inglês. Vou ter que clicar em inglês. Ó. Eu ia começar a escrever Iron. Ele já me mostrou duas opções. E eu acho que isso resolve bastante problemas. Porque, às vezes, eu tinha preguiça de buscar ícones de fora. Que não fosse um plugin. Justamente por causa desse trabalho de ficar no método antigo, né? Sem usar isso aqui. E ter que vir aqui, dar o Ctrl C e ir para lá. E eu achava muito chato isso. Mas dessa forma aqui, não. Fica tão prático como aquele Feather Icone ou qualquer outro plugin de ícones. Eu espero que você tenha gostado. Valeu!